Oi, gente! Estamos aqui começando mais um vídeo e esse vídeo de hoje vai ser comemorativo, gente. Ah, você sabe o que é comemorativo? A gente vai comemorar um milhão de seguidores no TikTok. Você tem quantos milhões de seguidores? Muitos. Muitos, Brent, muitos. Muitos seguidores, né, filho? Então, gente, nesse vídeo de hoje eu vou tentar fazer um resumo pra vocês da nossa trajetória, como que a gente chegou até aqui no YouTube. Começando no TikTok, eu já postei vídeos sobre isso, mas como agora a gente tem um milhão de seguidores no TikTok, então vou mostrar pra vocês um pouco dos nossos destaques, né, dos nossos vídeos. Os vídeos vão estar na vertical, tá, gente? Porque são vídeos que eu tô trazendo lá do TikTok, que antes da gente gravava só no TikTok, então vou estar trazendo pra vocês, explicando os nossos melhores vídeos, os vídeos que se destacaram, a nossa trajetória até aqui. O Brian tá super interessado, olha. Um dia você vai ser um aventureiro. Gente, pra começar, vou falar como que a gente iniciou no TikTok bem rapidinho, bem breve, tá? Na pandemia, né, bem antes eu já tinha baixado o aplicativo TikTok, não sabia muito bem pra que que servia, então eu comecei a editar uns vídeos caseiro meu mesmo. E começou a pandemia, então eu precisava mandar as tarefas escolar do Brian, que era online, né, principalmente as de educação física. Se você voltar lá nos nossos primeiros vídeos vai ter que ter muita coisa de educação física dele. Então, o que que eu fazia? Eu postava lá e mandava pra escola dele, mas nem sabia que outras pessoas visualizavam, nada disso. Achava que era só o meu, que era só as pessoas que eu seguia que viam, né? Mas não. Aí os vídeos tinham algumas visualizações, não entendia muito bem. Até que um dia eu comecei a postar a rotina dele. E o nosso primeiro vídeo foi esse que eu vou colocar agora, gente. Eu falo nosso primeiro vídeo assim, que começou a ter mais visualizações, que foi a hora do almoço, o trabalho que dava. Eu comecei a colocar a rotina dele com o boneco do Lucas Neto, né? E me chamei ele pra ir almoçar. Dá uma olhadinha no vídeo. Ele só pegou tanto esse boneco, que onde ele vai ele leva. Pra comer ele leva o boneco, pra ir no banheiro ele leva o boneco. Muito bem, eu sou o Lucas, vamos almoçar. Eu tenho a coragem. Se não almoçar, não vai conseguir pegar a pedra do poder. Vamos lá? Eu já sei quem vai deixar. Nem as vias vai deixar. Eu já sei quem vai deixar. Nem as vias vai deixar. E depois, gente, que eu postei esse vídeo, esse vídeo começou a viralizar. Todo mundo começou a marcar o Lucas Neto, até que chegou no Lucas Neto. Só que o Lucas Neto repostou nos stories dele lá do Instagram. Foi aí que eu criei o meu Instagram. Porque mandaram mensagem pra mim. Olha, o Lucas Neto repostou seu vídeo. Eu não tinha Instagram, gente. Eu não mexia. A minha sobrinha Vitória foi lá, criou o Instagram assim na hora, rapidinho. Pra gente poder ver esses stories do Lucas Neto. Nossa, gente, foi muito emocionante. Foi muito legal mesmo. Mas eu lembro muito bem, ele escreveu assim, é por isso que nosso trabalho vale a pena. Alguma coisa assim, um beijo pra mamãe do Aventureiro Azul e pro Aventureiro Azul que comeu tudinho. Ele escreveu isso e repostou o nosso vídeo. Foi super emocionante, gente. A gente fez um vídeo agradecendo tudo. Mas foi lindo, gente. Que emoção. E tudo isso, gente, foi quase perto do aniversário do Brian, né? Eu resolvi fazer uma festinha do Lucas Neto pra ele. Mas foi, tava na pandemia, foi uma coisa simples. Foi aqui em casa mesmo. Só veio a família mesmo. Foi bem simplesinho. E o pessoal também adorou os vídeos, gente. Porque ele começou, a hora que ele viu que as pessoas chegaram, ele ficou com ciúmes da decoração. Começou a tirar os bonecos dele, tirar as coisas dele. O povo adorou, né? Esse vídeo. E tem a parte ruim também, né? O Brian, algumas vezes, já chegou a derrubar o meu bolo de aniversário. Não sei o que o Brian tem com bolo de aniversário. Que ele já derrubou o meu, já derrubou o dele. E esse ano não foi diferente. Eu tive que ficar cuidando pra ele não derrubar o bolo de aniversário dele. Até que por fim ele ainda derrubou. Mas todo mundo já tinha comido, não teve tanto problema, né? Confere aí também um pedacinho, gente. Gente, olha o que que o Brian fez. Ele virou o bolo, o bolo tava aqui, ele virou o bolo na mesa. E com isso, gente, a gente foi ganhando muita visualização, muitos comentários, curtidas. E eu comecei a postar diariamente, né? Todos os dias eu postava um vídeo do Brian. Você gosta de gravar vídeos? O Brian não gosta mesmo, hein, gente? Pra gravar vídeo, eu tenho que pegar ele em situações do dia a dia. Então eu já vivo com o celular na mão. Então os vídeos dele são reais, gente. E numa dessas, a gente gravando no TikTok, eu peguei um efeito que tava tendo, né? O efeito da fazenda. E gravei um vídeo do Brian com chapéu de fazendeiro. E caça-ovo. E caça-ovo? Calma, a gente vai chegar lá. Parabéns, Brian. Você é o novo fazendeiro da semana. E quem você vai colocar na roça? Jojô Toddynho? Jojô Nescau? Ou Jojô Nutella? Vote agora. Quem você coloca na roça? Quem você escolhe pra ir pra roça? Jojô Toddynho? Jojô Nescau? Toddynho. Ah, Toddynho? Então, Jojô Toddynho, você está na roça. E deixei esse vídeo, né, gente? Eu não sabia que tinha promoção, não sabia de nada. Esse vídeo foi rolando, foi rolando. E o Brian foi viajar, que todo ano ele passa as férias lá na casa da avó dele, né, filho? Eu passo. Ele viaja. Você gosta de viajar pra lá? Mas eu acho que é só de pescar. Só de pescar. E eu fico um tempinho sem o Brian, porque ele passa as férias escolar toda. Então, às vezes, chega a ser dois meses. Depende do tempo, né? Então, ele foi viajar. E nesse período que ele viajou, eu recebi uma mensagem do TikTok que eu tinha ganhado. O nosso vídeo, gente, ficou entre os dez melhores com esse tema da fazenda. A gente ganhou uma caixa do TikTok com celular, que é o meu celular que eu uso hoje. Com ring light, com muitas coisas que eu vou deixar aqui também depois pra vocês verem. Olha, uma caixa do TikTok, hein, gente? Tá pesado? É pesado? É um pouquinho pesado, hein? E com isso, gente, o pessoal começou a se apaixonar pelo Brian, um carinho. Você sabia que o pessoal gosta muito de você? Não. Não? Você tem muitos seguidores? Não? Por que será que o pessoal gosta do Brian, hein? Eu se perguntei. Ah, porque ele é um aventureiro. Um dia você vai ser um aventureiro. Eu sei que ele começou a ganhar presente, gente. E como aquela coisa, o primeiro presente a gente nunca esquece, né? Camisa. A primeira pessoa que entrou em contato comigo foi a Ana Clara. E era na época da Páscoa. Então, ela queria dar um ovo de Páscoa do Lucas Neto pro Brian. Eu sei que ela tentou de várias maneiras, gente. Foi um presente bem demorado, porque ela entrou, ela comprava o de Páscoa e estornava. Comprava e o pessoal devolvia, sabe? Não deu certo. Então, ela mandou um Lucas Neto num ovo assim, um brinquedo, um ovo. Vou até colocar aí também pra vocês verem. Eu não vou conseguir, gente, colocar nesse vídeo todos os seguidores que mandaram, porque foram vários. E a gente agradece de coração cada presente ganhado. Nossa, o Brian acostumou a ganhar presente. Ele ama, né, Brian? Fala um pouquinho pro pessoal. Parece que você tá com preguiça. Não. A gente tá falando dos presentes que você ganhou. Não. Você gosta de ganhar presente? Não. Não? Pareceu mesmo, gente. Porque logo em seguida eu vou colocar o outro presente que ele ganhou, que foi da produção do Lucas Neto. Claro que não foi o Lucas Neto mesmo que entrou em contato comigo, né? Foi a Theodora da produção dele. Pandora. Me chamou lá no Insta. Theodora. Não, é Pandora. Não é a Pandora. Foi a Theodora, que é da produção dele. Ela entrou em contato comigo, conversamos, tal, e ela mandou uma caixa de presentes pro Brian. Agora é Pandora. E ele não quis abrir essa caixa de presente. Esse vídeo também, gente, bombou. Viralizou. É o vídeo que a gente mais tem visualização. Mas é negócio da Pandora. Hoje ele tá com mais de 13 milhões de visualização esse vídeo. E eu já repostei ele mais uma vez que teve mais de 2 milhões de visualização também. Porque o Brian, esse mau humorzinho dele, né? Não quis receber a caixa. Mesmo eu falando que era do Lucas Neto. É. Mas enfim, recebemos o vídeo bombou. E a gente começou a ganhar presente atrás de presente, gente. A gente não, o Brian. Eu ganhei um presente até agora. Uma seguidora mandou um presente pra mim, que eu também amei. Não. Amei, sim. E os outros vêm pro Brian. Mas, como a gente... Nós que somos mães falamos, né? Presenteando o nosso filho, tá nos presenteando também. Não. Não é, não? Não. Então segue aí, gente. Confere os dois vídeos aí. O que será que é? O que é? O que é? O que é isso? Nossa, o que é isso? Um aventureiro. Um aventureiro. Não, mas... Olha, que bonitinho. Não, mas é você não, mas é essa. Pra mim, Brian. Olha o presente que eu trouxe pra você. Olha, vai embora. Você não conhece, não. Foi o Lucas Neto que mandou. Mas não foi? Foi o Lucas Neto? Será que tem alguma coisa ali? O que que tem? O Lucas Neto que mandou. O que que será? O que que tem aqui, gente? Olha o que que tem. O que que tem isso, Brian? Ah, não quero. Não quer não? Não gostou? Eu vou pegar pra mim, então. Olha aqui, gente. Uma mochila. Eu queria ser a Gi. Uma mochila. Eu queria ser a Gi. O que que tem aqui? O Lucas. O Lucas. A Gi. A Gi, então, gente. Uma mochila. Olha. Quer ver? Ah, olha o que que eu queria. A boneca da Gi. Aí, ó. O que eu queria. Olha aí, ó. Mostra o que que é. É meu. Eu sei que é seu. Você quer abrir? Não. Eu vou levar pra minha casa. E a nossa festa de unindo aqui. que nós fizemos aqui sozinhos. Só eu e Brian. Eu não quero dançar nada. Vamos dançar. Solta o som, DJ. Eu quero andar mecânico um dia. Eu quero o mecânico um dia. Quer o quê? Eu não quero o mecânico um dia. As conversas dele são aleatórias, gente. É tudo aleatório. As coisas vão surgindo na cabeça dele, tá? O que o Bambam falou. É, o que o Bambam falou. É. E tem também, gente. A primeira viagem do Brian de avião. Nós fomos pra Sinop. Vamos visitar a tia Letícia, a tia Andréia, né? Vitória. A Vitória. Nós fomos pra Sinop, que era aniversário do meu afiliado Vini. Como foi, Brian? Você gostou? Ele não gostou, não. É, ele ficou pra cá. A aromorça trouxe ele, gente. Tudo bem aí? É, ele vai cá. Agora tá feliz, né? Agora tá feliz que a Mica tá junto. Gente, um vídeo super emocionante também que eu fiz. Foi quando a gente conheceu a Gia Alparone. A Gia Alparone. Quem é a Gia Alparone? Fala pro pessoal. É essa, né? É essa, é essa. Mostra, então. A Gia Alparone, gente, é a irmã do Lucas Neto nos episódios. Que é essa boneca. Claro que ela não é assim, toda despenteada, né? Não, não. E essa é a segunda boneca, tá? Essa daqui foi a que veio na caixa do Lucas Neto. E essa aqui, a vó dele comprou. Duas Gia Alparone. E foi emocionante, gente. Quando a gente foi lá. Ela autografou. Ah, o Super Foca. Ela autografou a boneca, autografou os livros. Esse. E nesse, como eu tava sozinha pra gravar, então ficou meio... A imagem não ficou muito boa. Mas tem vídeo aqui no YouTube. Esse, Diana. Do dia que a gente conheceu a Gia Alparone. Esse daqui é o Super Foca. Esse. Tem capa. E a Gia Alparone a gente conheceu graças a Gia Alves, que é uma fotógrafa super famosa, né, gente? A Gia Alves e um amor de pessoa. Pessoal, você gosta da Gia? Adoro. Ele adora a Gia Alparone. Ele adora, porque ele tá esperando o Lucas Neto. Agora ele tá esperando o Lucas Neto. O Lucas, falta conhecer o Lucas Neto, gente. Mas ele já falou que a gente vai se conhecer, hein? Ele fez um dueto falando que vai conhecer o Brian, né, filha? Vai. Vai sim. Então, gente, pra não ahondar muito esse vídeo, eu vou resumir aqui um finalzinho pra vocês. nós conseguimos conhecer a Gia Alparone. Aí foi se passando vídeos e vídeos. Olha que lindo. Cara, ele pode ir. Ganhamos presente também lá, né, da Gia Alves. E foram seguindo os vídeos. Fizemos um outro aniversário. Já passou um ano, né? Um outro aniversário do Brian. Que o vídeo também viralizou que nós não fizemos festa dessa vez. A minha mãe comprou um bolinho pra ele. E coloquei uma velinha improvisada, né? Provisada. E ele derrubou a vela. Claro que ele queria derrubar o bolo. E eu consegui salvar novamente o bolo. E ele derrubou a vela. Por que essa cara de safado? Sapeca? Por que você derrubou a vela no seu bolo? Nada. Por que você derrubou? Não entendi. Esse bolo era muito feio. Era muito feio, mas era gostoso. Eu comi. Não, era muito feio, não. Brian! 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 Solta a velinha, Brian. Solta a vela. 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 De novo, de novo. De novo, de novo. Caramba. Que furacão. Pode que a vela voa. De novo, de novo. De novo. De novo. De novo, Brian. Vai, vai, vai. Ei! Meu Deus do céu. Teve mais duetos do Lucas Neto. Duetos com a Gi, que eles fizeram no TikTok. Fizeram duetos. Depois teve a luta com o Homem-Aranha. Eu gosto do Homem-Aranha. O Sonic. E teve a caça ao ovo, que o Brian tanto quer que eu falo, gente. Da caça ao ovo. Da caça ao ovo. Que ele ficou procurando ovo com a Micaele. Enfim, gente. Entre outras coisas, a gente veio aqui agradecer. Conseguimos um milhão de seguidores no TikTok. Caça ao ovo. Em outras plataformas também, tá? Estamos no Quai, no Instagram, aqui no YouTube, TikTok. Então, graças a isso. Começamos no TikTok. Hoje estamos em outras plataformas, por uma agência. Graças a Deus, tudo fluindo, tudo dando certo. Caça ao ovo. Caça ao ovo. E, então, vamos finalizar aqui, gente. Vamos finalizar o vídeo? Não. Não? Vai? Mais presente de manhã. Mais presente. Esse menino só sabe pedir, gente. Acostumou ganhar presente, que tá me dando trabalho, hein? Um dia. Um dia. Como? Quando você ganha um presente? Quando você se comporta, fica bonzinho. E os seguidores falam, olha que menino bonzinho. E eu vou mandar um presente. Gente. Né? É assim que o Brian ganha presente. Só quando ele se comporta, né? Então, gente, vamos finalizar aqui. Como que finaliza, filho? Não. Então, é isso, pessoal. Então, pra finalizar, gente, não se esquece. Se inscreve no nosso canal. Curte os nossos vídeos, porque a gente precisa crescer aqui também no YouTube. Então, manda beijo pro pessoal. Não quero, até. Não quer mais dar beijo. Então, beijo, gente. Beijo. Fica com Deus. Muito obrigada, nossos um milhão de seguidores no TikTok. E em breve, se Deus quiser, nós vamos estar agradecendo aqui também pelos vários seguidores aqui no YouTube. Onde eu vou ser um carneiro? E? Onde eu vou ser uma carreteira? Ah, uma carreteira. Entendi. Onde eu vou ser um carneiro? Não, um caminhão. Ah, um caminhão. E aí tem brecha. Carreta. Tem boné escrito carreira. Então, tchau, gente. Beijos. Manda beijinho. Beijinhos. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.